Meu tempo de boiadeiro, meu berrante companheiro, não esquecerei jamais. Eu ia sempre adiante, repicando meu berrante, a boiada vinha atrás. De quebrada em quebrada, portando a longa estrada, eu tinha prazer bastante. Pensando em minha amada, minha linda namorada, eu tocava meu berrante. Mas porém um certo dia, acabou toda a alegria, que eu tinha no coração. Veja que grande castigo, um boi cruel inimigo, matou meu querido irmão. Carguei de tocar boiada, deixei a companheirada, chorando na despedida. Eu também muito chorei, meu berrante repiquei, dando adeus pra toda a vida. Agora que estou velhinho, aqui neste meu ranchinho, faço tempo a recordar. Parece que estou escutando, meus amigos me chamando, pedindo pra mim voltar. E quando lá na estrada, eu vejo uma boiada, me apoiei a levantar. Quase louco nesse instante, eu repico meu berrante, depois começo chorar. E quando tá bom? Legenda Adriana Zanotto